Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e eu estou aqui hoje pra gente aí jogar uma partida no FIFA 19 completo, é isso aí, estou aqui com a versão do EA Access que já me dá acesso aqui antes do lançamento do jogo do FIFA 19 e o que a gente vai fazer aqui hoje é simples, é jogar uma partida online aqui no modo temporadas normal que tem aqui no nosso querido FIFA e vamos testar pra ver como é que está o gameplay, se está diferente da demo, muita gente falou que ia estar diferente da demo, que vão mudar algumas coisas, então vamos lá, vamos fazer esse teste bonitinho aqui pelo visto aqui não mudou muita coisa aqui no temporadas, parece estar a mesma coisa, é, eu acho que está a mesma coisa, idêntico aí, só mudou os gráficos né, mas tá bom, é um modo legal já o temporadas não sei, não consigo pensar em muitas mudanças que dê pra serem feitas aqui né, vamos lá, tá aí o Ajax, não vou jogar com Ajax não, desculpa vamos lá, vamos dar uma de apelão e vamos aqui com o nosso querido Barcelona, já que não tinha, esse time não tinha na demo né, não testei indo Barcelona aqui no FIFA pra ver como é que está, no PES não né, mas é isso aí, vamos lá, vamos pesquisar uma partida e vamos ver como é que está o gameplay aqui no FIFA 19 vamos lá, encontramos aqui o adversário, pelo visto ele está com a Juve, é isso aí, está o Chessy no gol ali, é, aqui no Allianz Stadium é, o Allianz Stadium, não é o da Juventus é, o da Juventus chama, não chama Allianz Stadium né, mas está aí, vamos lá, rola a bola aqui no modo online vamos ver como é que está o FIFA 19 aqui, completo, está muito diferente da demo, como é que está, vamos para o jogo vamos lá, lá vem o cara aqui, tranquilo aqui, Jordi Alba, vamos, meu Deus do céu, apertou, ai, 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 que cagada que eu fiz olha o Cristiano Ronaldo, que é isso, que apelação hein, uma bola aqui, busquete para o Messi, olha o Messi, nossa senhora, o Messi é muito rápido mano você é louco, olha o corte do Messi, vamos para cima, 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 olha o Messi, todo mundo caindo aos pés do Messi vamos lá, meu Deus do céu, vamos lá, opa, passou, ai, quase que eu dei uma canetinha no Kedira mano olha só o Messi mano, que facilidade de jogar mano, opa, opa, vamos, vem mais um, olha lá, olha lá, ah, não era esse drible que era para dar, era para frente ah, mas está bom, está bom, está bom, o Messi está apelão hein, vamos lá, jogadinha, nossa senhora, aí o Cristiano bola para o Soares aqui, olha o Coutinho, lá embaixo, o Jordi Alba, tocou ali, boa bola, olha lá, vai entrar, olha lá o Coutinho e é o gol, e o Coutinho fazendo a comemoração do Griezmann, não sei porquê, mas está lá dentro está lá dentro, depois, você viu né, eu fiz estratégia, eu botei lá e o cara, o cara passou o meu replay eu não apertei nada, o replay foi passado pelo meu adversário isso é uma das novas mecânicas do FI, eu não tinha certeza ainda, eu já tinha feito isso agora eu tenho certeza, dá para o adversário passar o seu replay, porquê que eu, tinha isso no PES e era uma merda, porquê que botaram no FIFA, cara, olha, que ideia de jíri olha o Soares, passou bem, vambora Soares, vambora Soares, vambora Soares, vambora Soares vambora Soares, ai, tentei dar o passo, não deu certo, vamos, volta meu Deus do céu tá, vamos lá, vamos tentar bater essa falta, eu lembro que bater falta nesse jogo era uma tchutcharia vamos ver se continua, não, parece que melhoraram olha só, será que melhoraram, porque no FIFA 18 não dá para você bater falta, era muito ruim esse aqui parece que mudou, hein, tá, eu tentei, eu botei meio fraco é, e a bola foi fraca, foi onde eu tentei mirar, legal vamos lá, olha a bola, e agora lá vai ele o homem, opa, pênalti, né que isso, não foi pênalti vai tentar bater de fora da área, tem que não pode deixar, boa Coutinho que chegada do Coutinho, vamos para cima toca a bola, olha o Soares, nossa que bola, e olha o Messi, o Messi parece um buracão, mano muito rápido, vamos, olha o drible do Messi, vai Dembélé pegou e fez e fez para a gente não sair da clássica da clássica do clássico gol e o cara quitou o cara quitou mas vamos lá, vamos tentar outra partida aqui dessa vez a gente vai enfrentar o Chelsea, né, cara porque ele não deu, né meia partida só, não deu para testar direito uma coisa que falaram, e é verdade, agora eu estou percebendo também é que, né, a bola aumentou, vocês perceberam isso? da demo para esse, para o jogo final, a bola aumentou ela ficou maior, todo mundo reclamava sempre que a bola era pequena no FIFA, né não parecia a bola do tamanho real eles falaram que iam mudar isso para esse FIFA mas na demo tinha vindo errado, tinha vindo a bola pequena ainda e agora parece que não, agora parece que na versão final eles arrumaram botaram a bola do tamanho que ficou ficou legal, o tamanho que parece ser uma bola de verdade, não parece mais ser sei lá, uma peteca olha lá, olha o Messi de novo vamos lá, nossa, eu dei o drible, dei uma coxada no cara, vamos utilizar do quadrado de X que está bom para caramba e olha o Messi batendo colocado nossa senhora, essa bola raspou na trave o Messi está de novo eu já falei isso aqui antes ele está uma apelação, olha está gigante a apelação do Messi boa, vamos lá o Ben Suárez ixi, agora pega, hein e agora pega, hein e agora pega, hein e agora pega, pega o Messi lá dentro do gol vai pegar o Messi só dentro do gol, mano isso é louco o Messi, ele está um foguete, está correndo igual sei lá usa em bolt está rápido para caramba, vai virar e o cara passou o meu replay vai tomar banho vamos lá, Coutinho boa, Coutinho vamos lá olha só que bola é essa para o Messi vamos 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 que a bola ainda é nossa Messi boa bola aqui para o Suárez olha lá vai passar no mesmo vamos lá, Coutinho que bola na frente para o Messi vamos lá, Messi vamos nossa travou então vamos, Messi então vamos opa então vamos, Messi então vamos, Messi nossa senhora quase que saiu o gol ih, rapaz e olha o meu adversário aí olha o meu adversário aí entregou a paçoca daí, né, cara ah, entregou a paçoca é o 3x0 Caize ih, rapaz ih, rapaz lá vem ele lá vem ele chutou e na trave que isso aqui o time também tem sorte não é só habilidade, não vamos lá indo bem aqui com o William perdeu fácil olha a virada de jogo do Jordi Alba com a perna direita espetacular vamos lá não não eu não estou aqui para trás, cara é sincero vocês viram a tabelinha que eu fiz ali com o Suárez, né mas tudo bem vamos lá foi bem Coutinho só tirar do goleiro está lá dentro gol 4x0 no primeiro tempo faz a dancinha que está fácil demais ih, vamos ter mais um kit vamos ter mais um kit ou ele vai mudar o time vamos ver vamos desesperar quitou mais um que arregou mais um que quitou ele está aí também 4x0 no primeiro tempo fora o baile está aí e não pode ser vocês estão vendo aquela barra que tem aqui no meio ali os pontos vocês perceberam que está achatada eles pegaram ela tipo que ela tem um padrão você tem um tamanho que ela fica aí geralmente ela fica assim aí eles pegaram e fizeram puxaram ela deram uma achatada assim pode ver presta atenção na fonte a fonte está achatada oi mas está aí galera acho que deu para a gente ter uma boa noção aqui de como está o FIFA 19 como é que está o modo online principalmente com as que a gente não tinha testado ainda aqui neste jogo e olha honestamente eu não vi muita mudança da demo de gameplay não eu vi que tem uma galera falando não mudou não sei o que lá mas eu acho que não é eu acho que eles estão confundindo que agora eles estão jogando online e antes eles não jogavam online jogavam só contra CPU então o que acontece quando você joga contra CPU o gameplay é um pouco mais travado que a CPU marca muito retranca fica muito atrás o jeito que ela marca é diferente o jeito que ela ataca é diferente o jogo fica muito mais lento no geral já que quando você joga online não você pega a galera que não sabe marcar muito bem deixa a marcação aberta deixa bastante espaço então fica melhor para você trocar passos e tal e isso mostra mais como que tem as mecânicas do próprio jogo você consegue usar elas do jeito mais apelativo eu diria assim por conta dessa quantidade de espaços que acaba sendo criadas e é isso que mostrou aqui mostrou que para mim pelo visto tudo bem que os dois adversários que eu enfrentei não são muito que a gente pode falar eles eram bem ruinzinhos mas não dá para a gente falar tanto assim pegar um cara que defende melhor vai ser diferente mas pelo que vocês perceberam ali pelo Messi está apelão demais velocidade e drible nesse FIFA pelo que eu percebi os chutes também estão bem precisos está bem fácil de você bater no gol toda hora vocês viram que eu chutei direto e direto a bola no gol acho que nenhuma ela foi para fora assim muito feia geralmente eram chutes bem perigosos tudo bem que eu estava jogando com Messi Soares Coutinho são jogadores que chutam muito bem então tem essa estatística mas a minha percepção é que realmente drible e velocidade vai ser bem apelão aqui nesse jogo mas em mudança em si não senti muita mudança da demo não na verdade não senti nada de mudança achei que estava mais ou menos a mesma coisa mesmo e é isso aí no mais é isso aí se vocês tiverem gostado não esqueça de deixar aquele joinha maroto que pode deixar a divulgação desse vídeo também não esqueça de se inscrever no canal e acompanhar os outros vídeos aqui do canal e de seguir as nossas redes sociais para não perder nada que a gente coloca lá nelas beleza? então é isso aí por hoje eu vou ficando por aqui um abraço para vocês e também beijo rápido beijo